Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou mostrar produtos similares que a gente pode encontrar em qualquer mercado aqui em Londres, mercados turcos, indianos, sem você precisar ir nos mercados brasileiros. Bom, desde quando a gente estava na Itália eu já falava, quando eu chegar em Londres eu quero ir no mercado brasileiro comprar comida brasileira porque eu tô morrendo de saudade. A gente morre de saudade de comida brasileira quando a gente tá aqui. O que eu quero trazer pra vocês são produtos da marca do mercado, ou igual eu falei, em mercados indianos, em turcos. Bom, eu não tenho todos os produtos aqui na minha casa, então eu peguei imagens e vou colocando aqui pra vocês e falando o que eu acho. E também várias pessoas me indicaram lá no meu Instagram os produtos que elas conseguiram substituir aos produtos realmente brasileiros, importados do Brasil. Então o primeiro produto é da marca Cadbury, ele pode substituir o nosso Nescau, porém ele tem que ser o Drink Chocolate, ele não pode ser o Hot Chocolate, que daí ele é um pouquinho mais forte e é diferente. Uma coisa que eu demorei bastante tempo, acho que uns oito meses, pra saber, porque também foi indicação do pessoal aqui no YouTube, era o creme de leite. Porque o que eu tinha encontrado primeiro era o Evaporate Milk, vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Porém, ele era bem aguado, assim, e era estranho, mas não era ruim. E aí me indicaram o Double Cream, que a gente encontra nos mercados também, Tesco, enfim, qualquer mercado. E ele fica na parte fria, né, ali perto do leite, da margarina, enfim, então você encontra bem fácil. E é um e pouquinho, tem até de 70, 80 centavos. Outra coisa muito legal, porque eu amo fazer pizza e a gente ama pizza de frango com catupiry especificamente, e a gente ficava olhando e ia no mercado e não achava catupiry, né, aquele normal que vem no saquinho, igual a gente é acostumado, né. E aí então descobri esse, Original Cheese. Então ele é bem parecido, ele é bem grossinho, assim, e o gosto também é bem parecido. Não é igual, óbvio, né, mas lembra bastante. Então eu indico esse daqui pra você usar como catupiry. Se eu não me engano, ele custa, eu já paguei nele, acho que 1,30, 1 libra, tudo vai depender do mercado. Uma das coisas que eu mais senti falta foi o pão francês. Ai, você ir na padaria e comprar um pão francês. Meu Deus, eu sinto muita falta. Mas eu tenho uma dica pra você. Se você ama pão francês, assim como eu, compre esse, vende em qualquer mercado também. Esse aqui que eu peguei é do Tesco. Ele tem baguete, tipo assim, sem ser separadinho, ou ele tem também, assim, pão separado, né. É só você colocar no forno por 6, 8 minutinhos que já fica pronto e sai bem fresquinho e é muito bom. E ele custa menos de 1 libra. Desde lá da Itália, a gente já notou que a salsicha, ela é sem conservante aqui. Ela é bem clarinha, ela não é laranja, assim, igual a nossa do Brasil. Fui experimentar essa Frankfurt e ela também, acho que custa 1,50, até menos. Eu geralmente compro no Iceland, mas tem no Tesco também. E ela é muito parecida com a nossa do Brasil. Até ela é um pouquinho mais escura também, ela não é tão branca, assim, né, tão sem conservante. Mas ela é muito boa e eu super recomendo pra fazer cachorro-quente, enfim, tudo que você quiser fazer com salsicha. Eu acho que no primeiro mês, eu, quando eu cheguei, né, eu fui no Brasileiro e eu comprei arroz no Brasileiro. E depois de um tempo eu descobri que tinha o arroz, tipo, da mesma, que eles chamam aqui arroz basmati. Não sei se é assim que se fala. Mas ele é igual o nosso no Brasil, não vejo diferença. E eu pago nele arroz de 1 quilo por mais ou menos 1,40, 1,50. Até, tem até menos. Outra substituição legal que você pode fazer é o requeijão. Esse requeijão, ele tem nos turcos, mercados turcos, mercados indianos, porque aqui tem muito mercadinho assim. E é a marca PUC. Mas eu já vi também no Tesco, no Sunsbury's, então você encontra bem fácil também esse requeijão. Outra dica que deram lá no Instagram foi o feijão Pinto Bins. Não sei se é assim que se fala, mas é o nome que tá aqui. Diz que é um feijão bem parecido com o nosso do Brasil. Eu comprei ele, mas eu ainda não testei. Mas foi indicação lá do Instagram. E, geralmente, no próprio Tesco, tem nos maiores, geralmente nos maiores, porque no de bairro eu nunca vi até hoje, vai ter uma seção brasileira. Então, é bem pequenininha, tem pouca coisa. Tem toddy, tem feijão. Então, eu tava pegando esse feijão no próprio Tesco. E ele custava, em média, 3 libras. E esse Pinto Bins, acho que é menos de 2. Uma coisa que a gente não vive mais sem, toda vez que a gente vai no mercado, a gente tem que pegar, porque é muito bom, é o palmito. Além dele ser bem baratinho, menos de 2 libras também. Ele é muito gostoso, assim, bem molinho. A melhor descoberta da vida foi a mandioca. Aipim, caçava como você quiser. O Gui descobriu no mercado de Sunsbury's, ele foi lá e achou a mandioca. Nos congelados, normal, como se a gente comprasse no mercado do Brasil, né? E custa R$1,50 até menos. E sem contar que você também encontra a mandioca com casca. É só você descascar, é R$1,70 o quilo, se eu não me engano. A gente comprou esses dias. E é muito bom, eu fiz. E não tem diferença. De salada, assim, você consegue encontrar tudo no mercado. Não tem nada, assim, que a gente pensa, ah, não tem aqui. Não tem coisas que tinha no Brasil e não tem aqui. Pelo menos eu não anotei, ainda não me fez falta. Mas uma coisa legal que pouca gente sabe é o couve. Essa daqui é o Spring Greens. E é bem parecido com o couve do Brasil. Massa de lasanha. Esses dias eu postei nos meus stories no Instagram e muita gente me mandou mensagem que não sabia. Então você vai encontrar duas massas de lasanha, né? Aquela que você tem que cozinhar e daí colocar pra fazer a lasanha. Ou tem a lasanha fresca, que é a que eu mais gosto. Porque a que tem que cozinhar, enfim, às vezes pra mim fica um pouco dura. Eu ainda não sei fazer muito bem. E ela custa também menos de R$2,00. Você encontra ali perto do queijo, perto do leite. Enfim, você consegue encontrar bem fácil ali. E é a própria marca do mercado. Outra substituição que eu consegui fazer aqui, porque eu sou bem viciada em iogurte do Chamito. Não sei se vocês lembram, desde criança, né? Mas aqui não tem. Aqui tem o Yakuti, que é o mesmo que nós temos no Brasil. Mas Chamito, essa marca não tem aqui. Pelo menos eu nunca achei. Então eu consegui achar esses iogurtes aqui, que é da noni normal, né? Vem morango, baunilha e vem as bolinhas do lado. Então também tem outras que vêm tipo cereal. Então super recomendo essa marca. E vem, acho que se eu não me engano, R$12,00 por R$2,50. É bem baratinho. Leite de coco, já experimentei esse daqui pra fazer bolo, que também é muito bom. Esse eu encontro também no Tesco, mas eu comprei esse no Sunsbury's. E é menos de 2 libras. E aproveitando, né, que eu fiz um bolo com esse leite de coco. E eu também comprei o coco ralado no Sunsbury's. É essa marca aqui. E ele é bem gostoso, assim. Não se compara, lógico, ao nosso do Brasil. Que eu nem lembro mais o nome da marca, mas é aquele pacotinho que tem vermelho com branco. Ah, eu amo aquele coco ralado. Mas é o que temos, é o que dá pra substituir. Então é esse que eu indico que chega mais perto. Fermento em pó. É essa marca Dr. Octor. Oterker? Oiterker. Não sei, não sei como é que se fala, mas é essa marca aí. Vende nos mercados indianos, turcos, mercados Tesco, Sunsbury's. Qualquer mercado, Lidl, você vai encontrar. Tem outras marcas, mas o que eu uso é essa e essa que eu recomendo pra vocês. Calabresa é outra coisa que a gente sente bastante falta aqui. Porque a gente costuma temperar com feijão, fazer pizza, né. Então há um tempo também descobri que vende no mercado aqui. E custa menos de 3 libras. Maisena. Maisena. Eu já encontrei maisena da própria marca Maisena, a nossa normal do Brasil. A caixinha amarela no Tesco, na parte dos brasileiros. Porém, se você for em algum mercado que não tem a parte dos brasileiros, tem essa que também substitui a maisena. Fermento pra pão. Eu quero até pedir pra você, se você mora aqui e sabe. Eu fazia pão lá na Itália com aqueles fermentos frescos, que a gente comprava nos frios. Que era muito mais fácil, o pão ficava bem mais bonito, mas aqui eu não encontro em lugar nenhum. Então se você sabe, por favor, me indica, deixa aqui nos comentários. Porque eu tô procurando há tempo e não acho. Por enquanto eu uso esse daqui, que é o fermento seco, acho que é assim que se chama. Esse também funciona, o pão cresce. Porém, eu gosto mais daquele que a gente compra no frio, assim, nos frios, né, no mercado. Massa de bolo. Eu pago nessa daqui uma libra, no Tesco. E ela é muito boa, acrescenta só o ovo, o leite, né, e não acrescenta o fermento, só se eu quiser. E ele tem tanto massa de chocolate, baunilha, e eu acho que deve ter de limão também, que eu já vi, mas eu não me lembro todas que tem. Mas se você quiser comprar uma massa de bolo melhor, essa é uma marca muito boa, eu já usei ela também. Ela é diferente da de uma libra, ela custa acho que R$2, R$2,50. Porém, não é tanta diferença assim, mas tipo, pra alguma ocasião assim mais especial, bolo de aniversário, enfim, eu recomendo essa daqui pra você. Aqui não temos fandangos, mas temos cheetos. Então você também encontra cheetos no Tesco. No Tesco, e eu acho que também tem no Sunburst. Tem, tem no Sunburst também, que eu vi essa semana. E ele custa R$1,30, e você também encontra pacote grande, com pacotes pequenininhos dentro, acho que R$10, R$12, na Pão de Lente. Gente, então essas foram as dicas que eu separei pra vocês, de produtos que a gente pode substituir, pra gente lembrar a nossa comida brasileira, né, Porque aqui tem diversos gostos, né, diversos restaurantes, porém a minha preferida é a brasileira, eu acho que não ganha. E a gente tenta se adequar, né. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, pra gente compartilhar com as pessoas que estão chegando, ou até mesmo que estão aqui e não sabem desses produtos, se me indiquem também. Então um beijão, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí